O esquema tá marcado com a pinga Olha ela é minha amiga E eu não posso falar O meu lugarzinho ajeitadinho pra nós dois Você não sabe onde é Eu vou te mostrar É no boteco que eu vou parar Fidão da Juque Box Fiz a seleção Chonada do Zé Henrique e os mandão do Tião Celo ou cachoeira Eu tô bebendo é de torneira Eu abro esse boteco E sai plantando a bandeira Fidão da Juque Box Fiz a seleção Oi, a senhora menina Celo ou cachoeira Eu tô bebendo é de torneira Eu abro esse boteco Hoje o esquema tá marcado com a pinga Olha ela é minha amiga Mas eu não posso falar O meu lugarzinho ajeitadinho pra nós dois E você, eu vou te mostrar É no boteco que eu vou parar Fidão da Juque Box Fiz a seleção Chonada do Zé Henrique e os mandão do Tião Celo ou cachoeira Eu tô bebendo é de torneira Abre esse boteco E sai plantando a bandeira Fidão da Juque Box Fiz a seleção Chonada do Zé Henrique e os mandão do Tião E hoje eu abro esse boteco E sai plantando a gente Fidão da Juque Box Fiz a seleção Chonada do Zé Henrique e os mandão do Tião Celo ou cachoeira Eu tô bebendo é de torneira E eu abro esse boteco E sai plantando a gente Fidão da Juque Box Fiz a seleção Chonada do Zé Henrique e os mandão do Tião Celo ou cachoeira É bebendo é de torneira Tô no bar do vaqueiro E sai plantando a gente Tá sucedendo, paredão Gordi, produções, já vem Eu, padrão, Zé Paulo e Cabo, amor Tamo junto Eu, Zivando, paredão Toca no paredão, curi Eu bebo de torneira, pai Parceiros Puxa, negocês Olha que o velho chegou São o raqueiro nos perões Ó o Júnior, parceiros do forró Ô, forrózão Ô, nove, trinta e mora Pelo aqui, a doção, o povo Saí na colheira, pontei pra zoeira Os amigos choraram, me lembrando Tô pra negócio, não disto Eu tô perto do tempo que eu perdi Tô sentindo que eu sou novidade Vim longe da realidade Preso na rotina, isso não é a vida Agora eu voltei Tô livre outra vez Eu tô comercial Tô livre da negócio Fala de amor, não quero mais beijada Porque eu gosto Eu tô comercial Toda liquidação Na lenda exclusiva E ainda fazendo a promoção Puxa, meu sabão 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 Olha que o velho chegou Toca nos paredões Aí, pá Grava, Jordi Puxa, meu sabão Isso não é a vida Agora eu voltei Tô livre outra vez Tô livre pra negócio Fala de amor, não quero mais beijada Porque eu posso Eu tô comercial Toda liquidação Na lenda exclusiva Eu tô mais sem declamação Eu tô comercial Livre pra negócio Fala de amor, não quero mais beijada Porque eu posso Eu tô comercial Toda liquidação Na lenda exclusiva Eu tô fazendo promoção Eu tô comercial Toda liquidação E aí, tô livre pra negócio Fala de amor, não quero mais beijada Porque eu posso Eu tô comercial Toda liquidação Na lenda exclusiva Eu tô fazendo promoção Puxa, meu Deus Paulo Júnior, o maqueiro de vocês Eita, porra, já Chegou o maqueiro dos paredões Paulo Júnior, parceiros do forró O véio chegou Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro O vaqueiro eu sou Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro O vaqueiro se ensinou Eu sou o vaqueiro Que corri dentro do mato E o meu coração foi bravo Faça o carro ali também Fiz leito, vaca No bravo, fazendeiro E o meu jeito Não tem o cheiro Mas foi das camadas Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Vaqueiro eu sou Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro O vaqueiro se ensinou Eu tava olhando Chamando o nome do gato Para o piso e rejeitado Eu sou o leite da mamadeira Derruba, errote, amansa O cavalo, bravo e derruba O coitê no rabo Chega lá e volta a porra Eu sou o vaqueiro Menino, eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Jovem, eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Vaqueiro, sim, senhor A nuvem cheia O meu raio é o desafio É ter que passar o rio Sem lugar de se afogar A nuvem cheia Preciso de queimar Faz cheiro E corta tudo Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Vaqueiro, sim, senhor Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Vaqueiro eu sou Baixo do rebanho Pra o bebedor e pra manga Depois de estenda fiando Embaixo dos lazeros Eu sou o vaqueiro Eu sou a casadia Pra filha do fazendeiro Eu sou o vaqueiro 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 Eu sou raqueiro, raqueiro, sim, senhor Já disse que eu sou raqueiro, sim, eu sou raqueiro Menina, eu sou raqueiro, raqueiro eu sou Eu sou raqueiro, sim, eu sou raqueiro Eu sou raqueiro, raqueiro, sim, senhor Paulo Júnior, parceiro Zumba É o raqueiro dos paledores O senhor é pra vocês R.C. Produções da doente O terceiro parceiro Jonas, meu coeta O rei chegou, papai, olha aí Nós vai quietinho, comendo pelas feradas Respeita nós aí, que nós é saco de empancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fique quieto, no seu canto, Deus é quem contra você Olha que o rei chegou Paulo Júnior, parceiro Zumba É o raqueiro dos paledores Falar de mim é bem fácil Não custa nada, nem da sua Difícil é ser igual a mim É a verdade lua e crua Vai cuidar do dia seu, eu sou eu, não sou mais eu Esqueça a minha vida e vai cuidar da sua É só da terra, sou do povo Pesadão, da madeira, do cavalo, só da chuva, do porvão Me projetado pela mão do criador Reconheça o meu valor, que não é feito de perdão Eu não me meto, a unida foi chamada Esse livro é enconado, se arretiria do enredo Falou de novo que eu sou parada Pesadão, da minha pega na segunda Vacilou, chegou o primeiro Mas vai quietinho, comendo pelas peradas Respeita nós aí, que não é saco de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fique quieto, no seu canto, Deus é quem controla o tempo Mas vai quietinho, comendo pelas peradas Respeita nós aí, que não é saco de pancada Se nós é bom, é porque nós tem talento Fique quieto, no seu canto, Deus é quem controla o tempo Falar de mim é bem fácil Não custa nada a língua sua E triste é ser igual a mim É a verdade lua e crua E vai gritar que é seu Eu sou meu, não sou mais seu Esqueça a minha vida e vai cuidar da sua Eu sou da terra, fogo pesadão Na madeira do cavalo, sou da chuva do truão Me projetado pela mão do criador Reconheço meu valor, não entende de verdade É nome meu, comigo me chamar Sinto bem comandado, te arretirei ligeiro A mão de boca e a sua parada Dura minha pegada, segura, vacilou, chegou brindeiro Mas vai quietinho, comendo pela zarada Respeita o rei aí, que o bem é saco de pancada Se nós é bom, é porque nós tenta limpo E fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo E fique quieto no seu canto, Deus é quem controla o tempo Ô musicão, isso vai dar o que falar É o vaqueiro dos parelões Paulo Júnior, parceiros do forró O véio chegou, o véio chegou Ô coisa boa Paredão ligado, o véio já tá cantando O salão tá lotado, todo mundo tá dançando É só correndo de mesa, traz pra mesa do raqueiro Cerveja, rap, pulmo, uísque e gelo Ô papai! E o raqueiro chegou, abre e bebeu A festa tá bonita, vai até o amanhecer Pode, pode chegar aqui pra mesa do raqueiro Que tem cerveja, rap, pulmo, uísque e gelo Vamos, vamos, vamos beber Eu disse vamos, vamos, vamos beber Vamos, vamos, vamos beber Eu disse vamos, vamos beber Ei, ei, vem pra mesa do raqueiro Vem tomar uma com o raqueiro Eu disse pode, pode vir aqui pra mesa do raqueiro Vem tomar cachaça com o raqueiro Ei, pode vir aqui pra perto do raqueiro Vamos, toma cachaça com o raqueiro O paredão ligado, o véio já tá cantando O salão tá lotado e todo mundo tá dançando É só por gentileza, traz pra mesa do raqueiro Cerveja é como um uísque e gelo O véio chegou, que o raqueiro chegou pra pedir beber A festa tá bonita, vai até o amanhecer Pode vir, pode chegar aqui pra mesa do raqueiro Que tem cerveja é como um uísque e gelo Vamos, vamos, vamos beber Vamos, vamos, vamos beber Ei, ei, vem pra mesa do raqueiro Vem tomar cachaça com o raqueiro Vem, vem pra mesa do raqueiro Vem tomar o uísque com o raqueiro, vem Vamos, 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 parceiros, o porró É o raqueiro dos paredores O véio chegou Olha que o véio chegou Ó, ó O paredão cabelo, você tá comigo O paredão corinha, turma, boa diferença O coração do raqueiro JB Divulgações também tá correto Alô, baqueiros do meu Brasil Chegou o baqueiro dos paredores Paulo Júnior Parceiros do Corró Avisa a galera que hoje tem balada Avisa a mulherada, diz que o véio chegou Que o véio chegou Que o véio chegou Avisa a galera que hoje tem espantão Que o véio chegou Que o véio chegou Que o véio chegou Que o véio chegou Puxa, meu, vocês Paulo Júnior Seros do Corró É o raqueiro dos paredores Oh Avisa a galera Que hoje tem balada Avisa a mulherada, avisa que o véi chegou Que o véi chegou Que o véi chegou Avisa a galera que hoje é visma pelo isque É de muro e gelo, avisa que o véi chegou Que o véi chegou Que o véi chegou Avisa que eu cheguei trazendo alegria Avisa que hoje a noite tem folia Avisa que hoje vai rolar a festa Se tem parceiros no forró, nós vamos nessa O paredão parando e a galera gritando Que o véi chegou e eu vontade de ser ruim Avisa que eu cheguei Avisa a galera que hoje tem balada Avisa a mulherada, avisa que o véi chegou Que o véi chegou Que o véi chegou Diz a galera que hoje tem balada É, avisa que o véi chegou Que o véi chegou Avisa que o véi chegou Puxa de vocês Paulo Júnior Parceiro sul forró É o vaqueiro dos fães doce Avisa a galera que hoje tem balada Avisa a mulherada, avisa que o véi chegou Que o véi chegou Que o véi chegou Avisa a galera que hoje é visma pelo isque É de muro e gelo Avisa que o véi chegou Que o véi chegou Avisa que eu cheguei trazendo alegria Avisa que hoje a noite tem folia Avisa que hoje vai rolar a festa Se tem parceiros do forró nós vamos nessa O paredão parando e a galera gritando O véi chegou e eu vontade de ser ruim Avisa que eu cheguei Avisa a galera que hoje tem balada Avisa a mulherada, avisa que o véi chegou Avisa a galera que hoje é visma pelo isque É de muro e gelo Avisa que o véi chegou Avisa a galera que hoje tem balada Avisa a mulherada, avisa que o véi chegou Avisa a galera que hoje é visma pelo isque Avisa a galera que hoje tem balada, avisa que o véi chegou Avisa a galera que hoje tem balada, avisa que o véi chegou Avisa a galera que hoje tem balada, avisa que o véi chegou Avisa a galera que hoje tem balada, avisa que o véi chegou